Ué, beija-flor aí, gente! Joga, vá! É milenar, a invenção do futebol Fez o artista ter o sonho triunfar É milenar, a invenção do futebol Fez o artista ter o sonho triunfar É milenar, a invenção do futebol Brasil, Brasil, Brasil E canta forte e explode de alegria O mundo é uma bola girando, girando Em plena euforia Relando a corrente pra frente, pra frente E a vitória conquistar Com os heróis da nossa seleção Vibrantes com o medo popular Tudo é em cima novamente Sobregoando a passarela Que beleza, beija-flor Sacudindo esta galera Tudo é em cima novamente Sobregoando a passarela Sobregoando a passarela Que beleza, beija-flor O ano inteiro é samba e maracanã O meu rio de janeiro O ano inteiro é samba e maracanã Fiesta, fiesta Fiesta, profusão de corris Fiesta e brilho visual A arte é jogar bola Vai na copa e maracanã Vai na copa e vai no carnaval É milenar É milenar A invenção do futebol O ano inteiro é samba e maracanã 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 Sobregoando a passarela Que beleza, beija-flor Sacudindo essa galera Tudo bem em cima Tudo bem em cima novamente Sobregoando a passarela Que beleza, beija-flor Sacudindo essa galera Do olho na copa e maracanã As pelas se venjas O ano inteiro é samba e maracanã O meu brilho O meu brilho de janeiro O ano inteiro é samba e maracanã O meu brilho de janeiro O ano inteiro é samba e maracanã Viética C me variedade Clome do futebol